Olá, tudo bem? Hoje estou em um apartamento no Parambi, mais precisamente na rua Deputado Olha que legal, dois elevadores sociais, um por andar. Vamos já começar pela melhor parte, né? Para vocês sentirem esse maravilhoso apartamento. Aqui, Vista. Vista para Marginal Pinheiros. Vista para o Parque Burlemax. Aqui é Deputado Alisson Corte, linha Marginal. A região que mais cresce, São Paulo. Temos Parque Global, mais para o fundo, lado esquerdo. Torre do Carrefour. Então, essa região que está recebendo muito investimento. Olha que lindo, pessoal. Muito espaço, ar-condicionado central, mais um aparelho de ar-condicionado ao fundo. Adega climatizada. Olha que lindo essa adega. E aqui, a varanda gourmet. Uma churrasqueira. E vista, né? Vista linda, vista tudo verde. Veja que incrível. Muito verde, muito verde. E ali, novamente, a Marginal. Então, você vai ao seu churrasco aqui, você consegue ter aquela vista linda que tem da frente ali também. Uma ar-condicionado aqui central. Uma churrasqueira aqui. E o interessante é que é ao lado aqui da cozinha. Então, você tem acesso fácil aí aos pertences para cozinhar. Eu não vou mostrar a área de serviço, tá? Porque tem o pessoal ali. Então, vamos focar aqui na cozinha e na parte social e privativa do apartamento. Vamos usar a lareira. Tudo em mármore. Home theater. Espaço aqui para o home theater. As caixas de som já embutidas. Tudo com câmera de vigilância inteira. Lavabo. Veja que lindo esse lavabo. detalhe do papel de parede. Mármore. E o acesso aqui à área privativa. Vamos usar a porta de correio para isolar a área. Armários ao meu lado esquerdo, aqui o roupeiro. Ao meu lado direito, a primeira suíte. Veja o tamanho dessa suíte. A vista ali, aquela vista maravilhosa da Marginal. E olha o tamanho disso. Dois espaços aqui gigantescos para o escritório. Painel enorme, ar-condicionado. Sobrando muito espaço para você colocar a cama também. Como é que você quiser. Duas camas, king, queen. E ao meu lado esquerdo, o banheiro na suíte. Tudo novinho. Pecado também. Luzes aqui abaixo para você direcionar para a noite. Segunda suíte. Essa é a suíte da criança. Hoje está decorada por uma criança. Equipe cama. A vista na lateral aqui. Vista dos prédios. Um pouquinho verde ao fundo. Armários. Painel aqui para TV, ar-condicionado. Câmera em todo o apartamento, como eu falei. Armário de portas de correio. Olha que lindo esse acabamento. Detalhe. Mais armário aqui ao fundo. Banheiro que eu já mostrei, mas vamos ver de novo. Armários. Terceira suíte. Suíte aí para o filho adolescente, já entrando na adolescência. A vista é a mesma que eu mostrei da outra suíte. Ar-condicionado. A iluminação toda embutida está no apartamento todo. Painel de TV. Armários com porta de correio. Impecado. Impecado. Se eu nunca tivesse sido usado. O fundo também mais armário. Banheiro. E a suíte master. Incrível suíte master. Veja o tamanho dessa suíte. Uma varanda particular. O silêncio desse apartamento é impressionante. verde. Verde. Muito verde. Muito verde. Você acorda olhando para o verde. Banho ao fundo. Ar-condicionado. Olha aqui também penteadeira, escritório, como você preferir. Banheiro. Banheiro é incrível. Veja esse banheiro. Hidro ao fundo. Espaço do boxe. Gigante. Sabe aí? Duas pessoas confortáveis com duas duchas. Aqui para a toalheira. Para aquecer a toalha. Duas cubas esculpidas no mármore. Lindo. E o que não podia faltar? Belíssimo closet. Ótimo closet. Olha o detalhe do puxador aqui no couro. E aqui mais armário. Portas de couro. Olha esses espelhados. Eu vou conseguir mostrar. Falei que não ia dar, mas eu vou conseguir mostrar a área de serviço para vocês. Olha esse espaço aqui. Olha o tamanho desse espaço. Um quarto normal de um apartamento de hoje. Aqui mais uma dispensa, né? Espaço pela dispensa. Um banheiro. Banheiro completo. Aquecedor a gás. Chuveiro. E aqui a área de armários. Máquina de lavar. E a máquina aqui do ar condicionado central. Beleza, pessoal? Vamos finalizar na sala. Com aquela vista linda. Eu vou pedir para vocês curtirem. Compartilharem. Se inscrevam no canal da Plus Móveis. Ative o sininho de notificações. Logo acima. Eu vou deixar na descrição aqui abaixo todos os detalhes desse apartamento. Vai ter o telefone para você agendar visita. WhatsApp. O link do site para mais informações. Para agendar visita por lá também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. E terminamos com essa belíssima vista da marginal. Yes. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E NAXI